Eu acho que o Corinthians provavelmente deve vir com, se não vier com o time de reserva, vem misto. Você acha que isso é bom para a Inter nesse momento? Ou vocês, tanto faz, poderia ser o titular? O que para vocês é melhor nesse momento para a Inter e para o Corinthians que vem impressionado? Boa tarde. Eu acho que independente dos nomes que vão entrar em campo pelo Corinthians, a gente sabe que não deixa de ser um time de qualidade. O padrão de jogo é sempre o mesmo, independente dos nomes. A gente tem que trabalhar em cima disso. Eu não vejo o que é melhor para a gente. A gente vai enfrentar um elenco do Corinthians que é muito forte. Mas eu creio que se a gente for de forma organizada, tecnicamente, estaticamente, a gente sai com um bom resultado. Lucas Praga, um abraço para você. Obrigado, Edmar Regneira, Gazeta, Rádio Belo Ar e Rádio Mix. Eu fiz várias perguntas a você, mas é até interessante para o torcedor que está acompanhando na TV Vai Leão. Você pertence ao Santos Futebol Clube e tem contrato longo com o Santos. Eu acho que nada melhor para você do que enfrentar o Corinthians, né? Porque você sabe que automaticamente o torcedor do Santos vai estar de olho nesse jogo também. É uma motivação extra para você, Lucas? Boa tarde, Edmar. Tudo bem? Eu tenho certeza que sim. É um jogo grande, é um jogo que todo atleta gosta de jogar. É um jogo muito observado, é um jogo muito visto. Eu creio que fazendo um bom trabalho, os resultados individuais são consequências. Então, eu acho que vai ser muito proveitoso. Boa tarde, Lucas Tayla, da Rádio Educadora. Você falou sobre a qualidade do time do Corinthians e o Cássio, que é o goleiro, é um goleiro, um atleta de alto nível. Isso dificulta o trabalho do atacante? Vai ser um pouco mais difícil por conta disso? Boa tarde, Tayla. O Cássio é um goleiro de muita qualidade. Tem uma estatura muito boa. Já mostrou isso no decorrer de estar tanto tempo dentro do Corinthians. E a gente sabe da dificuldade que vai ser. A gente tem que trabalhar para tentar ver se acha um ponto fraco dele, principalmente nós atacantes, para a questão de finalização. Mas eu creio que será um grande jogo. Lucas, Silvio, NutriSport novamente. É um grande desafio para você estar vestido na camisa da Inter, principalmente nesse momento, que é o grande destaque em qual estão. Quais são as pretensões do Lucas Vaga após o campeonato? Cara, eu até agora não pensei. Estou pensando exclusivamente na Inter, de buscar os objetivos que nós temos aqui no decorrer do campeonato. E o que vier depois vai ser consequência do trabalho que eu consegui realizar aqui. Lucas, o que passa na sua cabeça? Do menino que jogou no Petelo na terceira divisão do Paranaense para agora estar disputando um campeonato paulista da elite com um contrato com o Santos. Que resumo que você faz neste curto período, mas que para você está sendo uma maravilha. Cara, para mim é um sonho. É um sonho realizado. É uma bênção de Deus. É mais do que eu imaginava um dia poder estar vivendo tudo isso em tão pouco tempo. E realização é palavra. Não tem explicação. É tudo muito novo que eu estou vivendo. Mas sempre procurando evoluir a cada dia e aproveitar demais esse momento. Bom, Lucas, eu queria saber como está o ambiente dentro do campo após a tua atuação do time e a vitória contra a ponte. Como está o ambiente para vocês? O clima está muito bom. Desde a pré-temporada é um grupo muito bom em relação a isso. E as vitórias trazem mais tranquilidade de trabalho, trazem um melhor ambiente. Só que a gente nunca se deslumbra com isso. A gente sabe que o futebol é decidido jogo a jogo. Mas o ambiente está muito favorável, está muito bom. Beleza? Beleza?